A customização e personalização de produtos usando tecnologia A customização e personalização de produtos usando tecnologia tem se tornado uma tendência crescente nos últimos anos. Através de avanços tecnológicos como impressão 3D, realidade virtual e inteligência artificial, os consumidores agora têm a oportunidade de criar produtos únicos e adaptados às suas preferências individuais. Uma das principais vantagens da customização e personalização de produtos usando tecnologia é a capacidade de atender às necessidades e desejos específicos dos consumidores. Com ferramentas interativas e plataformas digitais, os clientes podem selecionar características cores, estilos e até mesmo adicionar elementos personalizados aos produtos. Isso permite que cada item seja único e exclusivo, refletindo a personalidade e o estilo individual de cada consumidor. Além disso, a customização e personalização de produtos usando tecnologia fortalecem o envolvimento do consumidor. Ao oferecer aos clientes a oportunidade de participar ativamente do processo de criação e design do produto, as empresas estão estabelecendo uma conexão mais profunda e significativa com seus clientes. Essa interação direta cria um senso de propriedade e lealdade, resultando em uma experiência de compra mais satisfatória e duradoura. Outra vantagem é a redução do desperdício e a sustentabilidade. A customização permite que os produtos sejam fabricados sob demanda, evitando a produção em massa de itens que podem acabar não sendo utilizados. Isso contribui para a diminuição do descarte e a utilização eficiente de recursos, resultando em uma abordagem mais sustentável e ambientalmente consciente. No entanto, é importante considerar alguns desafios relacionados à customização e personalização de produtos usando tecnologia. A complexidade técnica e os altos custos podem ser barreiras para a implementação generalizada dessa abordagem. As empresas precisam investir em tecnologias avançadas e treinar seus funcionários para lidar com processos de personalização mais complexos. Além disso, é fundamental encontrar um equilíbrio entre a personalização e a eficiência na produção. A personalização excessiva pode levar a um aumento nos prazos de entrega e nos custos, o que pode afetar negativamente a experiência do cliente. Portanto, é essencial encontrar soluções tecnológicas eficientes e escaláveis que permitam a customização sem comprometer a qualidade e a rapidez na entrega. Em conclusão, a customização e personalização de produtos usando tecnologia oferecem uma série de benefícios para os consumidores e as empresas. A capacidade de criar produtos únicos e sob medida, fortalecer o envolvimento do cliente e promover a sustentabilidade são algumas das vantagens dessa abordagem. No entanto, é necessário superar desafios técnicos e econômicos para implementar efetivamente essa estratégia. A customização e personalização de produtos usando tecnologia continuam a moldar a maneira como as empresas atendem às necessidades dos clientes e oferecem uma experiência mais personalizada e satisfatória. Obrigado.